O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? A Rockstar Games sempre foi sinônimo de qualidade no mundo dos games. Quando a gente pensa nessa empresa, a gente lembra que ela fez jogos incríveis, como por exemplo GTA, Red Dead Redemption, L.A. No A, Max Payne, Bully. Então, jogos que muita gente adora até hoje e são jogos incríveis. Só que também ao mesmo tempo é muito triste ver o que se tornou a Rockstar. Saber que essa empresa hoje não pensa mais no consumidor, não pensa mais em fazer os jogos da maneira correta, lançar um game completo, certinho, sem bugs. Porque recentemente a gente teve o lançamento desastroso e fracassado do GTA The Trilogy, que é aquela coletânea com os três jogos, né? GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas remasterizados. E quando a gente esperava que seria um remaster a nível de remake, a gente teve um remaster no nível de demake, né? Tipo, o jogo foi um fracasso, cheio de bugs, problemas técnicos, a Rockstar prometeu muita coisa e não cumpriu. E como eu disse, uma empresa que tinha o sinônimo de qualidade, agora é conhecida por lançar jogos quebrados e não ligar pro consumidor e ainda ser extremamente gananciosa. Então galera, quem fala com vocês é o White. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre GTA The Trilogy, porque saiu uma matéria recentemente que eu tava lendo sobre o chefão da Take-Two. O chefe da Take-Two, que é a empresa dona da Rockstar, ele emitiu umas declarações em uma entrevista, ele disse que o GTA The Trilogy foi um jogo que se saiu muito bem. E essa fala, assim, é engraçada, né? Porque a gente vendo o lançamento desse jogo, vendo a gameplay, vendo o que eles prometeram, a gente sabe que o jogo foi um lixo. O nome da figura, o nome do chefão da Take-Two é o Strauss Zennig. Em entrevista ao portal CNBC, o diretor executivo foi questionado sobre o remaster e diferente da opinião da comunidade, o cabeça da empresa não classificou o jogo como, abre aspas, novo e desconversou sobre a possibilidade de a coletânea ter chegado ao mercado sem os devidos polimentos finais. É engraçado isso, né? Olha só o que ele disse, abre aspas, ó. Falando de GTA The Trilogy, Na verdade, não se tratava de um título novo. Era uma remasterização de jogos já existentes. Eu achei engraçado isso, porque, tipo, era um jogo novo. Porque se você tá remasterizando jogos clássicos, e você tá prometendo coisas, porque, se vocês não lembram, Rockstar prometeu que ia trazer melhorias de gameplay pros jogos antigos. Que ia ter uma jogabilidade estilo GTA V, não sei o quê. E aí, quando a gente entrou no game, o que a gente se deparou? Tinha uma roda de armas, tinha um GPS agora, que antigamente não tinha, agora você podia marcar no mapa e você seguir o caminho. E tinha save de checkpoint, que antes você tinha que fazer manualmente, agora eles criaram checkpoints pra você. Então, a Rockstar prometeu que ia ter melhoria de gameplay e teve só GPS, roda de arma e checkpoint. É sério isso? A gente esperava, né, que eles iam modificar a questão de tiro do jogo pra melhorar, deixar mais atualizado. Não aconteceu. Então, assim, a Rockstar prometeu coisas e não fez. E aí, agora o chefão chega e fala, não, 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 peraí, não era um jogo novo. Só era uma remasterização, né, como se eles não tivessem prometido nada. E ele termina falando, né, tivemos sim uns glitches no começo, essas falhas foram resolvidas. Aí ele termina, né, falando aquela grande frase, o jogo se saiu bem na visão da companhia. Cara, chega a ser patético ouvir isso, tá ligado? Eu sei que a gente tá falando aqui de um executivo, tá falando de um cara que tá na frente de uma empresa multibilionária, que ele nunca vai falar mal da empresa na frente da imprensa, tá ligado? Ele tá numa entrevista e ele não vai falar, não, realmente, o jogo foi um lixo, nossa empresa é um lixo, a gente não ligou pro jogo, a gente não liga pro consumidor. Óbvio que ele não vai fazer isso. Mas é muito cara de pau você chegar e falar que na visão da companhia o jogo se saiu bem e que eles tiveram uns glitches no começo do jogo, mas já foram resolvidos. Cara, o que mais teve nesse jogo foi problema. Foi patético. Mano, se você pegar, por exemplo, no lançamento, olha o visual dos personagens. Era horroroso. O braço do personagem parecia uma minhoca. Ah, Denise, cara. Modificaram ela totalmente, ficou horrível. Olha essas fotos, cara, que a galera fazia meme. Horrível, os personagens. Olha o personagem tinha pescoço, cara. Sem contar diversos bugs, né? Tinha um bug bizarro que você ficava andando com o carro pra direita e pra esquerda e o carro ficava aumentando de tamanho. Tem também o bug engraçado lá que o CJ ficava com a cara na tela quando você botava em primeira pessoa. Nossa, agora eu tô lembrando do efeito da chuva do jogo. A chuva já era horrorosa, porque os pingos eram super brancos e você não conseguia ver nada na frente. E aí, se você olhasse pro mar na água, a chuva não caía na água. Só caía onde tinha terra firme. Então, só alguns exemplos que eu dei aqui deu pra perceber que a empresa fez um péssimo trabalho aqui. Que a Rockstar fez um péssimo trabalho lançando esse jogo. E aí, a gente tem que ouvir o chefão chegar e falar que teve uns glitzinhos no começo. E o mais revoltante disso tudo é que nós, consumidores, pagamos caro pros jogos. Se a gente for puxar lá na memória, sabe quanto custou o GTA no lançamento? O GTA The Trilogy, nos consoles, saiu por 300 reais. E no PC, 320. Saiu mais caro ainda no PC. E aí eu te pergunto, 320 reais num remaster, você acha que ele tem que vir perfeito ou perfeito? A Ubisoft, o Cyberpunk, ficaram com inveja desse jogo aqui. Porque tava quebrado. Tava horrível. Os caras portaram, né? Porque foi uma outra empresa, né? Que a Rockstar terceirizou a remasterização. E basicamente os caras fizeram uma lambança aqui. E aí muita gente pode falar, não, mas não foi culpa da Rockstar. Porque quem fez foi essa outra empresa que foi um lixo. Tá, mas quem que contratou? Quem que supervisionou? Se a Rockstar não foi lá e testou o jogo antes de lançar pra ver se tava tudo certo, ela é tão culpada quanto. Ela que fez as escolhas. Ela que manda na franquia. Ela que lançou o jogo. Pra vocês terem noção da lambança toda, no dia do lançamento, o jogo foi retirado das lojas. Vocês lembram disso? Que a Rockstar teve que tirar do launcher porque tinha arquivos dentro do jogo que encontraram. Que tinha músicas lá que não estavam licenciadas. E um monte de coisa relacionada também a arquivos confidenciais da Rockstar de desenvolvimento do jogo. É muito cara de pau ouvir isso. E é muito revoltante. Porque como eu disse, a Rockstar é uma empresa que a gente sempre botou como um exemplo de qualidade de jogos. E aí vê que diversas empresas, não só a Rockstar, mas por exemplo a CD também, tá ligado? A EA se perdeu ao longo do tempo. Ubisoft cheia de bugs. As empresas estão cada vez mais gananciosas. E a Rockstar que o último jogo que ela lançou tinha sido Red Dead Redemption 2 que foi um dos melhores jogos que ela já fez. Que eu já joguei na minha vida inclusive também. E aí a gente tem que receber por último agora esse remaster da trilogia de GTA pra eles farmarem dinheiro. 320 conto pra jogar um jogo bugado, quebrado e que inclusive eles retiraram a antiga versão, a versão original dos jogos da loja. Então você não poderia nem querer comprar a versão antiga porque você não teria mais opção. Eu tenho na minha Steam lógico porque eu tenho há muito tempo mas a pessoa que queria agora a pessoa que não tinha se quiser comprar agora ela não consegue ela vai ter que comprar essa versão cagada essa versão bugada do jogo. O que a gente pode fazer aqui é basicamente boicotar e votar com a carteira. A gente sempre fala isso não adianta a gente vir aqui reclamar depois ir lá e ficar comprando o jogo e ficar dando dinheiro pra empresa que não liga pro consumidor que não liga pra você não liga pra qualidade dos jogos dela que é o que a gente percebeu aqui com a Rockstar agora. Bom, mas essa aqui é a minha opinião é a minha visão sobre essa fala do chefão da Take-Two que consequentemente é chefão também da Rockstar mas eu quero saber também o que vocês acham sobre tudo isso comenta aí e vamos debater junto nos comentários beleza? Lembrando que se você gostou do nosso vídeo gostou do canal não esquece de se inscrever a gente sempre posta vídeos aqui pra vocês dando opinião sobre o mundo dos games trazendo notícias debates enfim é só se inscrever e ativar o sininho beleza? Então aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês num próximo vídeo até mais fui tchau